E fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com o Snow Wonder. Estamos chegando ao fim das missões aqui dessa cidade, galera. Se não tem mais duas, essa aqui eu não tô sabendo como é que é, vou ter que ver certinho. Como é que faz, beleza? Então nós temos essa aqui, pés de reposição e tábuas de madeira, beleza? Então como nós já estamos aqui, vamos pegar as pés de reposição. São duas. Duas, beleza? Então bora. Só vamos ver o caminho que a gente vai fazer. Esse aqui eu não queria passar por esse caminho aqui, ó. Aqui a gente fica até o lado sempre, cara. Podemos tentar também, né? Só que dar toda essa volta aqui seria uma função, velho. Vamos sair por aqui. Por aqui e aqui, né? Tem água aqui. 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 E aqui. E aqui, cara. Aqui vai ser muito difícil. Beleza? Mas eu não... Sei lá. Nossa, caminhãozinho é bruto, mano Espero que dê lá Eu sempre fiquei atolado lá, cara É muito difícil passar lá É muito difícil É muito difícil Essa cara vai levar um pouco mais para o próximo Porque era hora nós precisamos dela Essa missão da base polar precisa de 4 tijolos Vou levar ela para lá Aqui eu nunca passei Essa parte eu nunca passei Essa parte eu nunca passei Galera eu não costumo fazer isso mas eu vou fazer Vai ficar melhor para vocês enxergarem e tudo mais Nossa vamos subir rio E aí 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 Estão indo bem, velho, estão indo bem. Estão indo bem. Vamos embora. Primeira linha. Nunca andei para essa parte. Primeira linha. 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 Vamos lá. Aqui galera, o problema é essa ponte. Essa ponte não né, eu vou passar bem por esse lado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ir puxando assim até lá. Vamos subir aqui. Beleza. Vamos passar aqui. Não, 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 não me atrapalha. Vamos lá. Tem um galho ali. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Solta. Vambora, vambora, vambora. Vamos lá. Vamos lá conosco, vai! Também nós temos o Snorca Agora estamos lá Puxa uma bola, puxa uma bola, puxa uma bola Nossa, eu tenho lá A correntinha está forte A correntinha está forte Estava arrastando o caminhão Estão todos saindo, todos saindo Bora caminhão, agora eu tirei chapéu Agora eu tirei chapéu Agora eu tirei chapéu Tchau 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 . 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 Então vem até aqui, até aqui. Vamos chegar na primeira parte da missão concluída com sucesso, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não. Até aqui. Fazer e sobe sem tração, cara. Bruto. Posso trocar de mágica? Não, fica na primeira, bicho. Tá, coloca, coloca. Ok. Aceitar. Beleza. Agora... Não, não... Eu vou descarrê-lo. Ah, é do lado aqui. Não é aqui. É atrás. Então... Nossa, já tava com medo já, velho. Uhhh. Descarrega lá atrás, lá. Uhhh. Uhhh. Ae Feito o carreto, galera Primeira carga entregue No próximo vídeo, então, vou mostrar pra vocês a segunda Já tem que lá abastecer o caminhão Tem que fazer um monte de coisa Obrigado por ter acompanhado, se inscreve no canal, deixa o seu like Valeu